Estilo de santa, o momento mais feliz da vida de cantinho, grande sucesso seguido em mim. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Eu comprei um carro. Viu? Ele tem um raro. Eu tenho um carro aqui, esse carro é igual o meu, aqui, ali, igual o meu. Eu tenho um carro aqui, esse carro é igual o meu. Eu tenho um carro aqui, esse carro é igual o meu, aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui Mãe, que eu sou bem aqui Eu peguei o mole Agora eu vou pegar o seu money Eu amo o 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 money Se inscreva. 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 E o vídeo acabou. E aí